Querido eu mais novo, use a energia da sua juventude pra fazer as coisas que vão te dar orgulho. Pega leve com você mesmo, mas tome suas decisões. Ah, faça alongamento. Um dia as suas costas vão te agradecer. Querido eu mais velho, obrigado por manter nossos amigos por perto. Cuidar do nosso dinheiro ajudou você a viver melhor, não foi? Toma conta da gente aí mais velho. Se bem que a gente sempre vai ser jovem por dentro. Péssimo. E o alongamento? Funcionou? A Sudamérica é a sua parceira de todas as horas pra você cuidar da sua saúde física, emocional e financeira. Com planos de saúde, odontológicos, seguro de vida, planos de previdência e plataforma de investimento. Sudamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Música